Graquino, tem que ter sentada, tá? É o jacaré, é o jacaré É o jacaré, é o jacaré Eu desandando com as piranha O tripulador Hoje é noite de match, match Várias posições Se você quer um pente É só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma DJ Amorelli Solta o letrofunk Pra gente rebolar a raba Toma, toma, toma Toma, toma Você que me pediu Safada Toma, toma, toma Você que me pediu Safada Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Takama tamama tamama conseguiu pedir pressa bad eu desmandando conspirando do tripouladon hoje é noite de mech-mech Fale as posições Se meu senhor quer um pente é só vim papa é só vim para cá conti Tamama 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 Você que pediu, safada Você que pediu, safada Você que pediu, safada Você que pediu, safada